Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E por aqui estamos de volta, senhoras e senhores. Jogo da Fúria na tela é Brasil contra Complex. Primeiro round da Fúria jogando no Overpass, que é a escolha da qual do lado CT. Complex começa do lado terrorista. Segundo o mapa do confronto, Nuke escolha a brasileira e inferno se houver necessidade. Arte e Cacerato com eliminações conquistadas dentro do round. Garantem a vantagem para a equipe da Fúria. E aqui vai para abrir 1x0. Muito pouco provável do flop trazer de volta esse round 1v4. O Arte está bem machucado, porém, fez ali a boa, conseguiu duas eliminações. Cacerato e Spota, o adversário, joga agora o flop. Na sequência de volta, acelerando um pouco mais para cima dos brasileiros. Tenta algum tipo de movimentação, algum tipo de eliminação. Por enquanto, alguém aí, por gentileza, chame a Luísa Mel, tá? A Claudinha está maltratando o ratão. Vazou, vazou. Vazou, foi tudo agora. Vazou, foi tudo aqui, Claudinha. Chame a Luísa Mel, o Simba está sendo maltratado. Vamos resgatar o pequeno Simba. Pequeno, cacá. É, já não basta ter perdido o Mufasa, agora também a Claudinha aqui querendo taxar o Simbinha. Vamos lá. Cai o flop nas mãos do Tielo. Bom vida, tá totalmente livre. Isso aqui vai para o 3v3 no sistema de retake da fúria. E não tem kit, não que eu esteja vendo. Desligou. Foi tão estranho o jogo da Liquid, que foi antes desse, que... Tem que ressaltar, porque sim, foi um bom trabalho de guarda de armamento. Olha aí, o Arte consegue uma primeira eliminação pela Liga. O Fallen derruba agora o Ligy na entrada do banheiro. Dois a um, cinco contra três. Deixa ali uma flecha, crava na entrada do bombe. Vem agora o ataque para cima dele. O JT atropela o jogador brasileiro. A passagem para o caminhão não acontece por parte do Cacerato. A C4 vai sendo colocada no solo por parte da equipe da Col. Enquanto o Hallzer que pega o primeiro, cai na sequência nas mãos do Yuri. É um 3v2. Vantagem, não tem mais, porque o Tielo caiu. Cai também agora o JT nas mãos do Cacerato. Último vivo flop. Ele que está na entrada do banco. Guarda ali seu posicionamento. Espera para ver se acha um primeiro um contra um. O Yuri marca a região das costas. Não vai para cima. O Cacerato avança para o bombe. Agora eliminado na sequência. Sabem do jogador da Complexity dentro do round. Yuri clica e finaliza o adversário. Não tem kit, mas acho que dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Clicou antes do Bip. 3x1 aqui para a equipe da Fúria. Sem tempo, né? Sem tempo bem escasso. Ele esportou toda a movimentação. Olha só. Ataque agora para cima do bombe da B1. A Vem tentando vender um fake. O Fallen está dentro da A ainda sabendo o que está acontecendo. Crava o pixel por aqui. O jogador está atacando o bombe. A C4 passa por ali para ser colocada no solo. O Fallen continua cravado de AWP. Enquanto a equipe está complexa. Parte para o ataque. Derruba o primeiro Yuri. Pega o dele também na sequência. O Fallen crava no caminhão. O Arte é eliminado na sequência. Atacando o pixel de MP9. Fallen finaliza mais um adversário. O J tem partido lá cima. Eliminado. 4x1. E de novo. Olha, o Cacerato parece desconfiar. Ele desce ali para a região do céu. O Fallen começa a se movimentar também. Recuando para o bombe da B. O Cello se aproxima agora do avanço da equipe adversária. Sofre uma flashbang eliminada junto ao Cacerato. Dentro do ca, onde deixa o 5x2 acontecer por aqui. Fallen é agressivo e finaliza o primeiro. Fica preso na marcação pelo céu. Cai nas mãos do adversário. Enquanto o Arte agora volta sozinho. Coletando uma K47 para o jogo. 5x2 no marcador. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem para o CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição. Você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART. Ganha uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. Pelo Tielo dentro do round. E agora o recuo e ataque para o BOMB da A com 20 segundos restantes. Passagem feita próximo ao BOMB. Smoke deixada na frente ali do caminhão. Marcação feita pelo Fallen por ali. Quem está por ali também é o Yuri. Fallen se aproximando. Smoke sendo eliminado. Na sequência o Yuri traz de volta. Perde o espaço do BOMB TAT aqui brasileira. Com o Elige derrubando agora o Yuri dentro do round. 3 contra 3. Continua o Cacerato na volta para o BOMB. Vai estreifando. Buscando informação. Sabe que tem um jogador pelo fundo. Ataque pela rua acontece. Eliminação para cima do primeiro. Elige trazendo o Tielo ao solo. O Arte de Krieg parte para cima. Trazendo de volta. Consegue jogar com esse negócio. 5 a 4 por aqui. É amarelo complicado. A gente tinha uma situação muito confortável. Está chegando na transmissão. 5 contra 4. A complexe chama atenção aqui do lado da A. Sabe agora o jogador Yuri que não é o BOMB Sight Dye que vai ser atacado. O AB vai sendo buscado ali pela equipe da qual. Abertura para o BOMB. Eliminação para cima do primeiro. O segundo passa no Cacerato. Também eliminado na sequência. Cacerato. 3 eliminações para o brasileiro. 10 a 4 no marcador. Elige na sobra partindo para cima com 20 segundos. Fica sem tempo de round. Já avistado. E também já muito machucado. 10 a 4. Fúria por aqui. O Arte finaliza. Está on fire. A equipe furiosa amarelo. Que trabalho de CT. Estou gostando. Por aqui o ataque aparentemente rápido para o BOMB da B. O Arte avançou ali. Seu posicionamento. Agora vem o setup de flashbangs. Abertura para o BOMB com eliminações acontecendo. Cai o primeiro. Cai o segundo. Vem para cima. Agora Cacerato trazendo o Valtteri. 3 contra 3. O Arte continua avançado. Enquanto o Fallen crava de dentro o BOMB. Espera a movimentação adversária. O ataque agora feito pelo Arte. Pegando a primeira eliminação dele dentro do round. 3v2. Ele não foi para o confronto. Boa jogada do Arte. Deixa espaço para o Fallen trabalhar o Halzer. Aqui na sequência. 1v3. Green é o último vivo. Ele vai buscando espaço ali contra o Fallen. O Fallen vai deixando granadas. Gastando tudo o que tem dentro do round. Não foi visto ainda o Green. O Fallen continua cravado. Não sem saída. O Green vai passando para dentro do BOMB. E vai sendo eliminado. 11 a 4 no marcador. Aqui a FURIA jogou de forma extremamente correta. Por aqui estamos de volta. 11 a 4 para a FURIA. Agora um pistol importante. A segunda metade na tela. A FURIA vai atacando o BOMB. Passar de frente do Green. Pega o primeiro flop. Elige. Descontam mais duas eliminações. Já são três eliminados da FURIA. A Complex fez um pistol rápido para a ligação. Domina a região ali do setor. Cimento. O Fallen deixa ali granadas. E a C4 com seu companheiro de equipe. Com o Cacerato. Fallen eliminado pelo Green. 1v5. O Cacerato agora uma missão praticamente impossível para ele. Ele contra cinco jogadores. Fica preso no sapão. Vai trocando tiros. E é eliminado pelo Roser. Aqui 11 a 5. É. Aqui temos que elogiar o pistol feito pela... O sonho acabou não. Está jogando bem. Ele vem do MAC 10. Ele vem para estouro. Vem para round rápido. Assim. É possível. Não é um absurdo o trabalho que ele pode fazer no round. Porque é uma MAC 10. É um mapa que dá essa condição. Às vezes jogo rápido com utilitárias feitas para B. Principalmente. Ele vai fazendo a abertura. Eliminado pelo flop. Na sequência de round. 4v4. E aqui uma situação de flop. Está muito machucado. O Fallen está na subida da ligação. Atacando o Pixel. Punido pelo primeiro jogador. Na volta cai nas mãos do Lige. Troca tiros agora. O Yuri também sendo punido pelo jogador da equipe da... Col que vai recuando para o Bombe. Elige eliminado pelo Tielo. 2v2. E aí na ideia de jogo. São dois jogadores de cada lado. Tem kit. Passa ali para o Bombe. É deixado uma flashbang para abertura no Zapão. Troca tiros. O primeiro jogador. O flop consegue a eliminação do Tielo por aqui. Clica nascer e vai voar. Toma. Caíram os dois jogadores. Hoje tem clutch 12x6. Fala dele. Uma HE muito certeira para punir um dos jogadores e finalizar o outro. Que trabalho. O Arte aqui é visto. Troca tiros. O Cacerato chamou atenção. O Arte. O Cacerato faz a boa. Agora continua trabalhando por ali nos disparos. A equipe da Fura entrando no Bombe. Caem os jogadores. Dois eliminados agora em sequência da equipe da Complex. Recupera o armamento do Arte. Enquanto Elige desce para o Bombe. A passagem da C4 é feita com um plant acontecendo. Três contra dois. Raul Zerck e Elige. Contra três jogadores. Fallen, Arte e Yuri. Só que o Yuri tem quatro de vida. O problema todo é que ele está muito machucado. Mas se posicionou bem. Sim. Está bem postado. Ele está em um posicionamento mais resguardado. Ele seria o primeiro a dar a cara. O Fallen foi eliminado na sequência. Dois contra dois. Agora o Arte veio para cima. Traz a eliminação para cima do primeiro. Tira a cara do confronto. Parte para cima. O Arte finaliza. Treze a seis no marcador por aqui. Partindo para o Bombe da B. Isso é um problema. Porque o Raul Zerck tem o pixel de abertura. Faz a eliminação do Fallen na sequência de round. E é difícil. O Fallen faz a abertura de pixel de AWP. Do jeito que fez ali. Sem nenhuma utilitária para o auxílio. Agora a passagem para a B acontecendo. Jogadores fazendo a marcação. Vem para cima. Equipe da fura. Foi visto o primeiro. O Arte traz a eliminação. O JT trazendo de volta duas vezes. E a gente vai aqui de um provável 14 a 7. Coleta o cacerato também. O JT 14 a 7. Confirmado. Com certeza. É difícil esse round. Eu acho que a fura começou a perceber isso agora. Viu, amarelo? Por conta daquela passagem do Fallen no anterior. Se a fura pegar essa info. E é o que está acontecendo. Está muito bom. Olha a rotação da Complex. Caiu agora o cacerato aqui dentro do bombe da B. Uma flashbang para cima do Yuri. A volta feita para o bombe 7 está acontecendo. Enquanto o Yuri vai acelerando por aqui. Eliminando o Green. 4 contra 2. C4 colocada no solo. O plant é feito para o banco. O Raul Zerk vem para o combate. O Arte não abre a mira. Espera para ver o que o jogador adversário propõe dentro do round. 4v2. A vantagem da fura é colossal nesse momento. Vamos de 15 a 7. Fura na frente. Aqui é a map point, senhores. Aqui o Elígio e o Raul Zerk não vão para o round, amarelo. Não tem espaço. Jogadores completamente separados. Um em cada ponta do mapa. Trabalhar esse 2v4 com o jogador. Não. Ah, bom. Ah, sai daí, Raul Zerk. Ah, pelo amor de Deus. Que bom que ele foi. Maravilhosa ainda dele, tá? Ele está achando que... Olha, a fura vai tentando a progressão dentro do mapa. O Tieno faz a marcação ali da passagem pelo fundo. Elígio vai ganhando espaço pouco a pouco. Troca tiros com o brasileiro. Busca espaço e eliminação acontecendo. Agora, enquanto fala, entra de volta para cima do Green. Acelera o Yuri pela passagem do fundo. Vem ali uma flashbang. Ué. Isso. Que bom que ele não olhou, né? Ele só quer recuar, né? Ô, Claudinho. Olha aí. O Elígio é bom, né? E mesmo com a faixa do Fallen, né? O Fallen agora abrindo o pixel. A pixel traz de volta para o 3 contra 3. Dentro do bombe, o Raul Zerk faz a marcação. Ainda não tem uma fúria, de fato, avançando. O Fallen foi visto. Agora é eliminado pelo Raul Zerk. O ataque vem para cima do jogador daquilo da complexe. 2 v 2. A C4 está no bombe. A fúria tem a chance do ponto do mapa. Ninguém se expõe. O Cacerato volta para o fundo ali, fazendo uma marcação. Ele tem que tomar cuidado com o flop que está no caminhão ali pela van. Sobe a movimentação, o flop. O Cacerato tira a cara lá da região do fundo. Não tem kit na equipe da complexe, por enquanto. Não o recuperaram. Na abertura, o Arte pune o adversário, mas também é atingido 10 segundos de defuse. Na abertura de pixel, cai o primeiro, troca-tiro. O Zerk finaliza. 1 a 0, fúria. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho